Fala galera, aqui é o Moçomai e começamos o mais um vídeo de HAPWILLS junto com o Moçompec Fácil galera, já começou já hein, já começou a nossa idade Eu acho que a cagada vai retornar hein Miguel Ah, vai retornar não, vai retornar não Então, esse mapa aqui tá agora se é besta 29, vamos ver se eu sou besta Sou besta não! Cuidado Nossa! Nossa! Peraí, dá essa bola aqui Cagando Esse mapa aqui é difícil hein, tem que fazer um desenho aqui hein, sou besta não Tô ficando besta no mapa aqui galera Faz a dança do hipopótamo O que que você tá fazendo? A dança do hipopótamo, meu deus que é difícil que a bola tem que não sair na frente, olha Pega, dá tipo um plano, vou jogar a bola tudo pra lá e eu vou cair nesse buraco aqui ó Já viu? O bicho conseguiu, boa Nossa, mas que mais hein Nossa, tem até um... caraca esse aqui de novo hein Só que eu tô numa posição meio não privilegiada aqui Nossa, o que que aconteceu? Voltei pra posição que era privilegiada Nunca tem aquela bola no meio Qualquer vez você se passou na sua garrafa Desgafo com a mão galera, aprende ó Peraí Nossa, que garrafa forte é essa hein? Cê viu o cara subindo dentro da parede, vai tirar ela Que luta tem ali? Tô ficando louco Nossa, eu segurei no vão aqui, olha aqui Que vão, não tem nenhum vão não Que que é isso? Onde eu tô segurando? Peraí, é que não? É um engano? O que tá acontecendo? Cê tá de sacanagem, pra mim era o fim ali Olha o terapidia Nossa, minha perna tá Qual que a regla era? Se a perna chegou, você ganhou Ai, vamo prosa aqui agora Dá pra não ser muito besta não hein Tô fazendo Tô fazendo uma ginástica aqui pra poder passar um mapa né Hum, deu uma espetada ali, mas que tomei Nossa, desviu de uma Vamos quebrar a coluna, vamo de longe Caraca Vai com calma, vai com calma que tem uns arpão ali hein Segura tchau Vem de tanto Tá vivendo? Nossa Esse... Desculpa endurar Esse arpão tá de marcar só comigo galera Não Tem que mostrar né, tem que mostrar o jeito que funciona aqui as paradas que me caem né Alança agora, meu deus hein Ai, tá trollando nossa senhora a sua perna, mas que foi embora Quem disse que precisa de duas pernas pra ver? Só uma mesmo Hehehe Uh, mata tu homens Tô vivo hein Tem uma enfincada ali que chegou a doer em mim Chegou a doer em mim também Consegui? Vai Que que aconteceu ele? Nossa, eu colando cara de borracha Mas aconteceu não hein Foi que ai né galera, valeu, vale a pena Foi essa galera, um e outro agora Foi um e outro, tudo bem Os mapas das aquelas são os melhores hein São os melhores mesmo hein Me chamou a atenção Entrape o canhão Espera, é rápido, tá muito rápido Entrape o canhão Entrape o canhão, boa O Iha quase morreu Nossa, segura assim hein fi Tinha todo mundo, tinha todo mundo Deu um pulo, deu um nooo Vou passar esse aqui Vou passar esse aqui Esse mapa é um desafio hein galera Agora tem tipo que tem um nome possível hein Vamos ver, olha Que daora E o Celi a cabeça do Celi ó Segura a senha pra trás Segura a senha pra trás Como é que tá escrito ali? Eu tô falando aqui Dica, não vai arrumar muito rápido que as cabeças podem explodir Por enquanto eu sou adeus Mas já termino essa fase Mas aconteceu algo Corre e me encontre na frente Mas cuidado, o caminho pode ser perigoso É perigoso mesmo hein O cara só foi falar que é perigoso e o cara morreu Tem que soltar o Tome que sai na minha bunda Tome Xumilebs Quer dar um Xumilebs? Olha Xumilebs que daora Perigoso hein Perigoso mesmo, tem que ir devagarzinho eu acho Deixa eu ir devagarzinho Xumilebs Vou ficar por ali Vou ficar por ali hein Vou ficar por ali hein Porque pelo jeito tem que ter um monte de sinal hein Deixa eu descer no Xumilebs 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 O que é isso aqui? Surge ali Xumilebs Passa pelo Pedro o bosta Pra salvar a Carla e o Guti O Pedro bosta O Pedro bosta O Pedro bosta Vou arrebentar um segura Olha o Pedro bosta É tipo um tarântula aí Né? Que daora E ele é o Pedro mesmo Que daí que tá ali? Como já disse essa versão demo Eu vou melhorar esse mapa e fazer na full version Talvez eu faça a continuação Pec Mike se jogarem isso Eu quero dizer que vocês são ótimos pra mim E para mais um milhão de pessoas Que esse mapa tenha retribuído a alegria que vocês me trazem Muito obrigado Esse mapa foi bom pra nós hein Eu achei legal Bem feito Divertido Eu quero que você não tiver uma história Que a gente vai fazer o mapa inteiro Pega essa moedona Ih rapaz Tá impedindo hein Cê viu? Obrigado pelo mapa Pedro Ô Riki Nossa que daora Você é o Mike Link Assassino Expert Perde Bate espaço pra tirar as setas Você não comove Nossa Pera aí quem é isso aqui? Mãe eu quero um sorvete Pega ela na infância Tá bom filho Pega ela na infância 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 A gente pergunta Vamos ver então. Qual o nome do gato do Mike? Chedeclê ou Genovoeva? Genovoeva. Genovoeva. Genovoeva não é um bom bugalho. Não é um bom nome, mas eu acho que é Chedeclê. Chedeclê, Chedeclê. Nossa, quebrou a perna, hein? Foi um sacrifício que deveria ter sido feito. Qual o nome do criador do mapa? Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Galer Gamer. Nenhum. Não tem como, não. Galer Gamer. Eu falei que era Gabriel. Mas tu esqueceu Galer Gamer, moço. Eu senti, é galego de Gabriel, moé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não precisa de perna, não. Vamos lá, Gabriel, vamos lá. Deixa eu ver qual é o melhor, tomate ou maçã? Eu percebi que é maçã ali, mas que você... Eu percebi que é maçã mesmo, eu vi um buraco ali, hein? Eu vi também, galera, vou dizer uma realidade de vocês. E, ó. Se você gostou do vídeo, o que tem a fazer? Deu um like e deslike. Cara, que é deslike, eu tô zoando. Cara, que é um like, né, galera? Deu um like, hein? Nossa, o cara já deu a cabeça ali já, hein? Olha a posição, cara. Olha o muito bom esse mapa, eu gostei, hein? Vai. Esse aqui é igual aquele. Basta, deixa eu ver. Olha isso aqui, tem que subir no negócio, hein? Revolta das Chewbacca. Revolta das Chewbacca. O time do... Exército winner. Olha o Inter, galera. O que é isso? Não entendi a nada, galera. Foi uma pro C é besta mesmo, hein? C é besta, hein? Vamos pra uma... E aí, C é bom? Tente subir aí. Nossa, o negócio de se prender o link. Aconteceu uma falha ligando, hein? Nossa, galera, vamos ver, então, se é capaz de subir. Maicon, vamos ver, então. Nossa, o que é difícil, hein? Nossa! Mike, você é capaz, será? Vou tentar, galera. Vou tentar, não vou prometer nada, hein? Olha ali, o 30 estragando, tá com defeito a Mike. Não, é que ele vai com muita força. Tá certinho mesmo, tem que ir com força, velho. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Qual? Não foi uma ótima ideia, não, hein? Enfim, vamos tentar mais uma vez. Estragou a máquina, né? Tô vendo que estraga a máquina. Estava subindo, hein? Estava subindo, hein? Se meu coração vai, eu também vou, hein? Meu coração... Sobe o coração. Vai, coração. Não vai, não. Ah, Mike retornou. Se o coração retornou, não vai dar certo mais, não. Última vez, galera. Vou sozinho. Preto, eu esqueci do seu coração, né? Meu coração que tem que ir. Eu vou passar estranho. Agora se for um sinal, hein? E se é bom, tente a sua sorte, seu coró. Você é gira pro coração. É que eu sei que é. É que eu sei que é. Se for mais um pedaço do meu corpo chegar, ele tá feliz. Vai pro outro lado, do outro lado. Se o outro lado aqui não tá do certo também. Estragou tudo. Ah, não aguenta esse mapa, não. Eu sou mito, não. Então, galera, já estamos terminando o vídeo por aqui. O Mike não conseguiu passar o último mapa. Aquela era difícil, ele não era mito. Mas se você gostou do vídeo, já tinha um favorito. Lembra de se inscrever no canal. Você pode também conferir vários outros vídeos de Happy Wheels que a gente tem. Clicando na descrição do vídeo e vendo a playlist. Lembrando também que teve um vídeo às 10 da manhã de Revolução. Teremos 3 da tarde um Skywars na Lua. E às 6 da tarde teremos outro vídeo de um jogo diferente, né, moço? Sim, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau. Tchau. Uh!